E aí DJ Luan PJ, cê é gracinha porra Anifla Cê é gracinha porra Atura ou surta Eu passo, elas ficam excitada Eu passo, elas ficam enxigada Não pode me ver passando na rua Me olha com maior cara de safada Ô mulher, não me leva mal Mas isso aí não é normal Porque tu não tá de olho no meu corpo, piranha Tu tá de olho no meu corpo A mulher não me leva mal 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 Tu não tá de olho no meu corpo, piranha Tu tá de olho no meu corpo Tu não tá de olho no meu corpo, piranha Tu tá de olho no meu corpo E é, você sabe quem é? É o canal Putizer, importante sutar Separe mim, Pavelini, Pavelini Separe mim, Pavelini, Pavelini m'am horror Separe mim, Mavel Separe mim,Radime, Favelini Separe mim, Favelini Separe mim, Mavel Separe mim, Mavel Separe mim, Mavel mouse Separe mim, Mavel Eu passo, elas ficam excitadas, eu passo, elas ficam instigadas Não pode me ver passando na rua, me olha com maior cara de safada Ô mulher, não me leva mal, mas isso aí não é normal Porque tu não tá de olho no meu corpo, piranha, tu tá de olho no meu... Ô mulher, não me leva mal, a mulher não me leva mal, a mulher não me leva mal Tu não tá de olho no meu corpo, piranha, tu tá de olho no meu... Já pode vir me mamando, já pode vir me mamando... É o canal putaria dos fluxo, tá?